Música Durante a espera pelo prefeito Firmino Filho, políticos e secretários que se misturavam à multidão comentavam o resultado das eleições e o fortalecimento do partido. Novas metas, assim, acho que alguns compromissos foram renovados, o compromisso do prefeito, por exemplo, com a educação infantil, a ampliação das vagas de creche, o compromisso com a área de segurança, prevenção à violência, o Vila Bairro Segurança, compromisso na área de saúde, continuar qualificando a rede básica de saúde, continuar na área de... A minha área é a área de planejamento, meu compromisso é conseguir recursos. A gente assinou o Lagoas do Norte agora em abril, nós estamos fechando uma negociação com a CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, a gente espera conseguir esses recursos até o início do próximo ano. São cerca de 40 milhões de dólares para fazer o parque da Floresta Fosso, para fazer a Via Sul, para fazer a rede de ciclovias da cidade, então tem muita coisa boa, muita perspectiva para os próximos anos. A avaliação é extremamente positiva, não tinha como ser diferente. A reeleição do prefeito Firmino Filho no primeiro turno, no momento onde todos os gestores do Brasil enfrentam dificuldades em função da crise econômica que se abateu sobre o país, mas mesmo assim a gestão conseguiu realizar muito, a campanha prestou contas do que foi realizado, apontou os novos rumos, novos desafios para a cidade. É muito cedo ainda para se fazer essa avaliação das primeiras medidas, o prefeito deve reunir a equipe no momento oportuno para decidir deliberar sobre isso. A vitória de Teresina foi maravilhosa, encerrar uma eleição do primeiro turno, depois de uma grande gestão, é sempre muito importante para todos nós, e o PP fica muito feliz de estar aqui ao lado do nosso prefeito Firmino Filho. O partido elegeu 41 prefeitos, saiu como o maior partido do Piauí, eleições, cidades importantes, teve derrotas também com a cidade de Picos, que nós não esperávamos, mas está dentro da nossa previsão de sair como o maior partido do Estado. Firmino só chegou pouco mais de 10 da noite. A imprensa encontrou dificuldades para entrevistar o prefeito reeleito e teve que disputar espaço com eleitores e eleitoras que queriam abraçar Firmino Filho, tudo aconteceu quase no meio da avenida.